E você, Christian? Qual o primeiro carro dos três que você quer comentar aqui? Eu vou falar, um deles vai ser um carro de Fórmula 1. E vou falar especificamente qual carro, qual ano. Mas eu vou começar com o carro de Indy de 2000. Boa! O carro de Indy de 2000 era extremamente prazeroso de guiar. Era uma evolução do carro de 99. Em 99, eu terminei o campeonato em sétimo, perdendo cinco ou seis corridas. Porque eu tinha tido o meu acidente testando em Centro Luas. Daí eu acabei perdendo cinco corridas. E mesmo assim, terminei em sétimo no campeonato. Sendo que quando eu fui pra Centro Luas, tava o Franquite, o Montoya e eu. Eu escritava dois, três pontos um do outro, brigando pelo título. E daí, pra 2000, o que aconteceu? Eles conseguiram fazer uma evolução do carro de 99. Então, ficou melhor ainda. A única coisa é que 2000, acho que foi o ano que eu terminei menos corrida na Indy. Ou porque o carro quebrava, ou porque algumas, eu vou admitir que eu devo ter feito alguma besteira aqui ou ali. E outras, incidente de corrida. Então, como resultado, foi péssimo a minha temporada. Só que, por exemplo, classificação. Eu acho que com exceção de uma ou duas corridas, eu larguei todas as corridas entre os sete primeiros. Que isso daí, na época, na Indy, com um grid de 30 carros, era muito bom. A minha média de largada naquele ano foi muito bom. Então, de todos os carros de Indy que eu guiei, definitivamente o carro de 2000 foi o carro que me dava mais prazer. Não era que nem um carro de Fórmula 1, tecnologicamente não era tão avançado. Mas, ele era avançado o suficiente pra te dar um prazer muito grande de poder guiar. Além do que, a gente não precisa dizer que é um carro muito rápido. Também, principalmente nos rovais. Ó, tô até vindo aqui puxando a tua capivara de 2000. Você foi terceiro em Portland. Você foi terceiro em Midi-Ohio. E você venceu em Fontana. Isso, só que daí faltou a constância. Faltou a média. Faltou as provas de terminar quarto, quinto, sexto. E isso daí, a gente não teve. É, e... Não vou falar os outros resultados aqui, não. Daí, no final dessa temporada, eu definitivamente paguei o preço. Porque a gente não teve. Se você for comparar com o 99, que eu perdi... Eu não lembro, foram cinco ou seis corridas, ainda terminei sétimo no campeonato. Se eu não tivesse perdido essas corridas, com certeza absoluta, eu teria terminado entre os três primeiros. Era o Newman Haas, não era o azul, né? Não, era o preto. Era o preto ainda. Não, 99 era o preto, e daí 2000 era o preto com um pouco mais de cor, lá no sidepod, que tinha aquele azul com laranja, tudo. O azul foi um dos últimos, né, ou não? O azul foi o último da época Kmart. Não, não, o azul claro. Daí 2001, eu corri no Kmart azul claro, que era The Blue Light Special. Então, era uma promoção que a Kmart estava fazendo, que chamava Blue Light. Então, eu acho que você entrava lá nos supermercados, daí você apertava um botão na hora que tinha um alarme, alguma coisa. E daí, se você fosse o primeiro a apertar o botão, daí você ganhava itens promocionais que eles estavam fazendo. Enfim, eu não lembro direito o que era, mas chamava Blue Light Special, no meu carro. E aí E aí